Oi, gente, eu sou a Gabi. E eu sou a Cara. E hoje a gente vai reagir ao canal Fute Paródia, aos vídeos Feios vs Galãs e Canhotos vs Destros. Vamos lá? Alô, São Paulo! Oi! O nosso show já é nesse domingo, dia 19, e no Espaço das Américas. Ingressos na descrição. Olha o goleiro do que é. Olha o goleiro do que é. Olha o goleiro do que é. Gente! Nossa! Cara, que dolo! Ai, Ju! Ai, terminei. Tem que cuidar deles. Carente? Vem. Vem. Olha! Vem. 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 O que é isso? E uma carinha estragada Feiozão Tropa dos carentes de cara Feiozão Contra o clã da beleza rara E a bala até as casadas Quem então Que conquista essa Entre os feios galã Quem que vai vencer Qual que é o melhor clã Entre os feios galã Bota uma foto que não bota E o cacá tava varinhado ali Gente Caralho Vamos lá Canhotos versus destros Vamos lá É só um pau que não é nada Que pau Que paio Pensa se um dia algum louco Cria um confronto filé O time de destros repleto de ira Querendo dar olé E os canhotos estão do outro lado Pra armar o rolé Só vai ter fera é só gol de placa Qual é o melhor pé Só vai ter fera é só gol de placa Qual é o melhor pé Ele é canhoto Qual é o melhor pé Olha Tem muitos Olha Nossa É só gol de placa É só gol de placa Qual é o melhor pé É só gol de placa Qual é o melhor pé É só gol de placa Qual é o melhor pé É que o Cris tá nesse rolé Pra ser o líder dos estes no embate E o limito vai com o mané Pra aumentar o poder no ataque Nossa, caraca, mano. É mais fácil que a ideia de também. É mais fácil. A equipe mais forte qual é? Responde logo aí nos comentários. A equipe mais forte qual é? Responde logo aí nos comentários. Qual é a perna mais rica? Vota, vota, vota com vontade. Vota. Ah, tá vindo pro lugar. Parece que tem que engatar um pouco mais de uma, né? Não tem bastante canhoto. Óbvio que tem muito canhoto, é que eu digo num geral. Porque é muito time. Mas não eram três da Argentina ali? É, eu acho que sim. Menina, que é o Dybala e 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 o Messi. No mesmo país, assim, tipo, que eu digo no mesmo país. Mas aqui também tem vários canhotos. Na seleção brasileira? Canhotos. Na seleção brasileira? É, não, na seleção eu não sei. Ah, tá. É seleção argentina, é isso que eu tô falando, entendeu? Chocadíssima. Mas é óbvio que em questão de proporção vai ter um monte de canhotos, mas assim vai ter muito mais destes também. Quando jogava handball era difícil encontrar uma jogadora canhota. Parece que ficou mais comum ser canhoto, né? É, não sei. Eu sou canhota. Mas eu arremesso com a direita, aí... E você repara também, eu não reparava muito. Aí depois que eu fui descobrindo um monte de gente canhota porque... A Angelina Juliana Canhota. A Angelina Juliana Canhota. Você comentava. É, é verdade. A Julia Roberts é a canhota. Pois é, eu não reparo. É porque eu não fico reparando isso no filme, entendeu? Aham. Ela já deve reparar porque ela é escuridadora. Que isso? Ai... Eu acho bonito. Eu acho que é um pouco de vantagem em jogos. Sim, sim, sim. Às vezes você pode dar uma... Sim. Às vezes por causa da posição você ganha uma amplitude maior. É. No futebol você ganha uma amplitude maior pro chute. Mas eu acho que no futebol ele estimula muito a esquerda e a direita, né? Sim, sim. Mas tem alguns que não. Que você normalmente usa um lado ou o outro e aí você enfrentando uma pessoa que é... Eu acho que é um empate. Por exemplo, se você ganhou e joga na direita, um ataque assim na direita, a tua perna ganha mais amplitude pra fazer passe. Mas eu acho que no futebol ainda é mais fácil porque eles são estimulados e é isso. Sim. Porque eu tô falando de outros esportes que, tipo, as pessoas jogam muito mais uma mão que outra. Dá um... Ou uma parte do corpo. Não sei. Eu acho que isso estimula, mas é diferente. Sim. Sim. Não sei. Sim. Pode ser impressão também. Natação é o único que eu não preciso, né? Hum? Brincadeira, é um dos poucos. Não, tem vários que... Sim, tem vários que eu não preciso. Então é isso, gente. A gente fica nesse debate aqui de que time que você é. 10 anos de canhotes. Canhotes. Ah, canhotes, canhotes. Ah, foi. Então é isso, gente. Esse foi o react de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E compartilha pra ajudar a gente. Valeu. Bye. E... É isso, Julieta? Tchau. 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 Tchau.